Muito obrigado, Sr. Presidente. Se no início desta audição assistimos aqui a um supino do Chega, mais tarde assistimos a um supino do Partido Socialista. Aliás, andam sempre em sintonia, ultimamente. O Partido Socialista andou nos últimos dois meses a aprovar medidas, que nunca implementou e a maior parte delas até que sempre foi contra, e agora demonstra-se muito preocupado com as contas públicas. Se faz lembrar um incendiário que alerta para a falta de bombeiros para resolver o problema que criou. Por isso, interpreto também aqui o apelo, entre os apelos, avisos e sugestões que o seu Governador aqui nos deixou, interpreto aqui o apelo que deixou para que não se perca este momento, para que não destruirmos a imagem que Portugal criou ao longo dos últimos anos, ao nível da consolidação das contas públicas, com uma advertência ao próprio Partido Socialista, e esperamos que surta efeitos ao longo dos próximos tempos. Eu gostava só de deixar aqui uma questão que há pouco não tive tempo para abordar na intervenção inicial. Tem também a ver ainda com a questão do Novo Banco, em que tivemos conhecimento recentemente do desfecho de algumas ações judiciais, entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco, a maior parte delas a favor do Novo Banco e contra o Fundo de Resolução. Aquilo que queria perguntar ao Sr. Governador era se encara isto como mais uma derrota para o Fundo de Resolução e para o Banco de Portugal, ou se era algo que já era esperado, e pergunto também se é agora que finalmente os portugueses vão deixar de direta e indiretamente meter mais dinheiro do Novo Banco, ou se há outras surpresas que ainda possam vir pelo caminho. Muito obrigado.